Sim, o Dilson tem ali um bocado de razão, visto que, como vocês viram, não foi um jogo bem conseguido da nossa parte, mas foi eficaz. Como disse, já fizemos jogos muito superiores a este e perdemos. Hoje foi um jogo de muita luta, onde tínhamos que não sofrer gols e guardar esta vantagem mínima, e foi isso que fizemos, mas se o meu colega falou isso, e eu também sinto um pouco isso, mas o campeonato é feito de regularidade e se calhar este jogo na luz não foi um jogo muito bem conseguido, e agora, como lhe disse, também não foi aquela exibição extraordinária, mas fomos eficazes e conseguimos aquilo que era o mais importante e o nosso objetivo era chegar aqui e vencer. Esta equipa sofreu ali algumas alterações e, como lhe disse, é preciso dar tempo, como você disse, com muita razão, é preciso dar tempo ao tempo, porque entraram alguns jogadores novos e demoram-se o tempo a assimilar as ideias do treinador e também do próprio grupo, dos próprios jogadores que costumam integrar o nosso. Esse é o nosso objetivo, traçado desde o início da época. Damos aqui um passo importante para conseguirmos esse objetivo, porque estamos também a 10 jogos, salvo erro, de acabar o campeonato. É uma altura bastante importante, onde se vai decidir muita coisa e, como lhe disse, acho que temos tudo para conseguir o nosso objetivo, que é ir à Taça UEFA e conseguir irmos à final do João Moura, que é esse também o nosso principal objetivo. Obrigado.